FITNESS 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 Vai jogando, dum-dum-dum Vai sentando, dum-dum-dum-dum Vai que vai jogando, dum-dum-dum Vai que vai, vai que vai jogando Ei, galega mostra que você arrasa Ei, morena mostra que tu é treinada Faz o movimento pra estiga os quebrada Tira tua braba que pra tu nós bate palma Vai jogando nessa busanfa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Vai jogando nessa busanfa Bate a bunda, bate na disputa das potranca Aê DG, aumenta a velocidade dessa sanfona Vai! Vai jogando, dum-dum-dum Vai sentando, dum-dum-dum-dum Vai que vai jogando, dum-dum-dum Vai que vai Vai que vai que vai jogando Vai jogando Essa busanfa Bate a bunda, bate na disputa Da espo-tranca Aê DG, aumenta a velocidade Essa sonfona, vai! Vai jogando Vai sentando Vai jogando Vai que vai Jogando Vai jogando DUN DUN DUN